Ora, saudações neto-hepáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e temos então aqui uma nova zona que caiu redondamente aqui no mapa, portanto é uma zona aqui nesta posição e temos aqui uma espécie de... esta parte aqui até parece que é queimada do transporte portanto isto é um pedaço de estrada em que apanhou o camião que supostamente há alguma coisa importante apanhou isso e deixou aqui no mapa, tem dois baús portanto isto parece que foi teletransportado e falar em teletransporte, nós temos... aqui não dá para ver mas temos... aqui nas cenas temos a Trask Industries portanto para os dois lados, para a frente e para o lado portanto era para lá que o caminhão se ia transportar portanto a Trask Industries é basicamente, pertence a Bolívia ou Trask era o proprietário em todas estas indústrias e ele queria erradicar a ameaça mutante e para isso apresentou os sentinelas máquinas com genoma mutante para caçar mutantes não é? portanto temos que ter alguma força como garantia basicamente ele tinha um aliado grande, o Major William Stryker Jr. que foi responsável por integrarem ou introduzir o Adamantio no esqueleto do Wolverine e da criação de armas X totalmente para o governo, portanto Deadpool a mítica elimina Trask em Paris e o governo dá a luz verde para os sentinelas o fato do Venom ou o symbiont foi criado então nestas indústrias na luta contra o cancro, mas o dono da empresa, portanto Boliviar achou que isto seria uma arma massiva para a guerra e muito importante e então o pai do Peter Parker deita-o fora só que o fato andou de mão em mão e teve alguns personagens dos cómics que a usaram indevidamente até lutarem contra o Spider-Man foi roubado e usado indevidamente e criou então o Carnage portanto temos aqui o universo do Spider-Man, temos aqui o universo dos X-Men portanto temos aqui um nome sonante para quem conhece isto dos cómics, dos filmes e também de séries, portanto temos aqui este caminhão que por acaso dá para conduzir muito nice, caminhão basicamente diferente de todos os outros dá para conduzir, muito fixe, aqui dentro acho que não há nada acho que não há nada aqui dentro não há nada aqui o puxador aqui dentro não há nada supostamente ou transporta porque ele capturava mutantes para introduzir o genoma nos Sentinels e não sei porque ou foi atacado ou transportado ou qualquer coisa assim do género o que ele transporta aqui é um mistério ainda mas supostamente poderá ser também não diz o que é nem portanto poderá ser ou mercadoria ou um próprio mutante portanto esta é a nova zona do mapa está aqui e tem dois ou três portais perto tem dois baús portanto também um ponto assim mais ou menos bom para cair, para conseguir então algum loot mas isto terá a ver então com a história e estes portais deverão também ter alguma coisa a ver com os acontecimentos que estão acontecendo e ainda que são super breves e basicamente todos os dias temos novidades e temos então aqui agora a Stark Task meu Deus porque a gente está muito habituado a dizer Stark e isto depois atrapalha um bocadinho porque isto basicamente são as mesmas letras mas não são diferentes porque estão organizados de maneira diferente portanto este é um pouco da história desta indústria que pertence então a Bolívia de Trask e fiquem então com este vídeo obrigado por terem assistido obrigado por estarem desse lado deixa já o teu like, partilha e comenta ativa o sininho para novas notificações esse é só o NetWear espero que esteja tudo bem contigo e com os teus NetWear is off oi 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 oi